Comprei essa extratora portátil da Vap. Já começa dizendo que eu deveria ter comprado muito antes. Comprei pra lavar as cortinas da minha casa. Elas estão aqui de frente pra mim. E já faz mais de seis anos que essas cortinas estão aqui, gente. É a primeira vez que eu as lavo. Até então eu mantinha apenas aspiradas e eu passava o espanador de microfibra toda semana. Mas a sujeira que estava grudada nela já não tinha mais jeito. Ou eu mandava pra um profissional ou eu comprava uma extratora. Eu fui ver o preço que o profissional ia me cobrar e tava perto do valor da extratora. Eu falei, vou comprar. Comprei. Tá aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu estou encantada com o resultado. Tô aqui suada, gente. Acabei de limpar as cortinas. E isso aqui vai me ajudar em muita coisa na minha casa ainda. Vocês esperem os próximos vídeos, tá? A gente vai limpar muita coisa, gente. A próxima coisa que eu vou limpar vai ser o colchão do quarto de visitas. Que é o colchão mais antigo da minha casa. Que eu tenho mais cuidado. Que eu faço aquela higienização sempre de seis em seis meses. Mas isso aqui eu acho que vai tirar muita sujeira. Porque a sujeira que saiu das cortinas não tem explicação. Vocês vão ver. Eu ia começar mostrando como funciona, né? Como colocar o produto. Como encaixar. Enfim. O que tá escrito no manual. Eu não vou começar assim. Eu vou deixar pro final. Você que tem interesse, né? Em comprar a extratora. Os links estão na descrição pra você vigiar preço em mais de uma loja. Veja onde tá mais barato pra você comprar. E aí, aguarda que no final do vídeo eu ensino tim-tim por tim-tim. O que você tem que fazer depois que abrir a caixa. E é super prática. Por ser portátil, né, gente? Já é muito prática. Mas o jeito que ela funciona é excelente. E dá pra colocar água quente nela. Eu usei, inclusive, a água a 40 graus. Que é o máximo de temperatura que pode. Pra limpar as minhas cortinas brancas. Que já estavam super encardidas. E agora estão branquinhas de novo. Gente, eu tô de frente pra elas. Não dá pra não ter um sorriso daqui aqui com o resultado desse trabalho, tá? E olha, achei que eu ia levar muito mais tempo do que eu levei, tá? Levei menos de uma hora pra tirar as cortinas. Porque dá um trabalhinho tirar, né? Pra limpar. Porque tem que limpar no chão. Então você aspira o chão antes. Já adianto. Coloca o que você for colocar. Claro, isso aqui, ó. A gente vai limpar tapete, carpete, tudo. Então eu vou te mostrar agora eu limpando as cortinas aqui de casa. E te dando as dicas essenciais no processo de limpeza com a extratora. A extratora, gente, por que eu teria uma extratora? O que ela é, na verdade? A extratora é uma máquina que ejeta o produto já diluído com a água. Que fica aqui no tanque dele, tá? Ele ejeta. E você vai esfregando. E esse produto é sensacional pra tirar encardido. Sujeira acumulada de grande tempo, tá? E é por isso que a gente precisa de uma coisa assim portátil na nossa casa. Aí você me fala assim, ah, Thalita, eu vou comprar esse produto pra limpar carpete e limpo. Só que aí o seu carpete vai secar com toda aquela umidade ali. Às vezes seca com mau cheiro. Porque você não extraiu a umidade. Não tirou aquela água dali. Pra limpar a cortina daqui de casa, nem precisou ejetar tanto produto. Vocês vão ver eu limpando. E a extratora, uma, duas, três vezes que eu passei, ela já tava seca. Já tinha secado a cortina. Mesmo assim, por garantia, eu deixei as janelas abertas, né? Vocês vão ver no final, tá bom? Então vamos lá, porque tem dicas importantes como aquela de não tirar a cortina toda de uma vez só. Vai que sua filha te pede pra levá-la na escola, por exemplo. No meio do processo, vai ficar a bagunça toda das cortinas espalhadas na sua casa? Cuidado com isso, tá? Então já curte esse vídeo, se inscreva nesse canal maravilhoso. E eu vou esperar seu comentário no final. E já compartilha o vídeo também com quem você acha que vai precisar de dicas explicadinhas como essa pra ter e usar muito uma extratora portátil na sua casa. Esse passo a passo é de acordo com o manual da extratora e vai garantir uma limpeza extraordinária. Eu tô chocada até agora com como eu me diverti fazendo a limpeza da extratora e me encantei com o resultado, gente. A extratora realmente faz uma limpeza extraordinária, vale a pena, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é aspirar. Eu tô usando esse aspirador portátil maravilhoso, super leve, gente, que eu super recomendo também. Tem na descrição pra vocês vigiarem preço. Eu vou mostrar um spoiler agora. Essa da esquerda é uma cortina que eu ainda não limpei. Da direita que eu já limpei. Olha a diferença de cor e a sujeirada que tava. Essa da esquerda que eu vou tirar também pra limpar. Gente, uma dica importantíssima. Tire uma por uma caso você tenha cortina Rolon aí pra fazer a limpeza também, tá? Nunca tire tudo de uma vez pra não deixar espalhado. E aspire atrás também. Atrás não vai ter necessidade de limpar porque não tá encardida. Porém, eu deixei do lado avesso a cortina somente pra fazer o teste. O produto e a água estão ali. Depois eu vou contar pra você a concentração certa. Aí é onde vai ficar a água suja. Aí é o botão de liga, tá? Acabei de ligar a extratora, peguei o bico ejetor. E esse botão verde da frente é onde eu aperto pra ejetar o produto. Eu tô fazendo o teste nas costas da cortina, gente. Tô esfregando pra ver se não mancha, tá? Que essa parte da cortina tá limpinha, não tá encardida. Então, deu tudo certo. Agora eu vou virar a cortina e vou fazer a limpeza de verdade, tá? Vou ejetando o produto e esfregando. Você vai percebendo. Gente, é muito maravilhoso. Você vai percebendo como a limpeza é imediata, tá? Na esfregação. E isso aí que eu tô fazendo agora é a extração da água, tá? Você inclina um pouco o bico ejetor e puxa num único sentido. Esse é o buraquinho que ele extrai, tá? Gente, é maravilhoso. Então, você vai esfregar e depois inclinar e puxar na mesma direção. Somente isso. Olha só, tô extraindo. E é impressionante como seca imediatamente, gente. Extrai a água, a umidade toda, tá? Então, eu vou fazer a limpeza de todas as cortinas. Como eu falei, uma por uma, tá? E caprichando nesse encontro. Esses encontros aí, você tá vendo? Você viu? Olha só a parte que eu tinha limpado e a parte que tá suja. Olha só, de pertinho pra vocês verem como a limpeza é imediata. Olha como é que tá branquinha essa parte que eu já limpei. Agora, eu já tô extraindo o produto e a água, tá vendo? E vou continuar limpando a parte que tá super encardida. É impressionante. Não é impressionante? Eu consegui uma boa imagem aí pra mostrar pra vocês, porque nem sempre o vídeo fica, né? De acordo com o que a gente gostaria, mas deu pra ter uma ideia ali, né? Então, eu vou terminar de limpar a cortina. Vou devolver essa e vou pegar a outra pra continuar limpando. Gente, eu não gastei nem uma hora pra limpar as quatro partes dessa cortina rolon, tá? Maravilhoso. E olha, eu descobri que não é tão ruim tirar. Quem tem cortina rolon aí, é super simples tirar e encaixar, tá? São dois cliques pra segurar cada parte. É impressionante. É muito bom. E isso foi maravilhoso, porque você viu aí minha filha, eu precisei levar ela na escola, depois eu continuei. Ou seja, tirei um por um, então não fiz bagunça na casa. E fui pendurando, gente, tá? No final, acabou que eu quis trocar, porque tem uma cortina minha que tá com uma manchinha. Eu deixei ela pro lado esquerdo, onde a planta normalmente vai tampar, tá? Então, aí, ó, acabou que eu troquei tudo de lugar, de tão fácil que foi. Eu troquei as partes de lugar e ficou sensacional. Deixei a janela aberta um pouquinho e a extratora fez esse serviço maravilhoso. Você tá aí vendo o resultado, como ficou branquinho de novo, gente. Olha que coisa mágica. Isso aqui pra mim foi um sonho, porque eu já tava querendo trocar essa cortina, pagar caro por outra. E aí não vale, tá? Eu comprei a extratora, resolvi a limpeza e ainda vou limpar minha casa, manter muita coisa higienizada aqui e mostrar pra vocês. Olha a sujeira onde ficou. A gente vai lavar o reservatório da sujeira, da água suja, mas olha só. Vou virar pra você ver que sujeirada que saiu dessas cortinas, gente. Olha isso. Olha que impressionante. Não é impressionante? Eu tô até com medo do resultado do colchão, dos tapetes. Ai, ai, ai. Que que vai sair? Daqui a pouco vocês vão assistir outros vídeos comigo usando essa extratora aqui em casa, tá? E o aspirador que eu usei, claro, olha só a aspiração. Foi bastante coisa que eu aspirei, tá? Tinha bastante pelo de usar. E aí também a gente deixa limpinho e como ele recarregava, já deixei carregando. E agora sim chegou aquela parte pra você que não gosta muito de ler manual. Eu li todo o manual pra explicar tintim por tintim pra vocês na montagem. E também qual produto que você vai comprar pra colocar nessa extratora, tá? Que você viu aí que eu usei. Eu vou te falar também a quantidade que você vai usar pra coisas muito sujas. Eu usei pra concentração de muita sujeira. Porque seis anos de sujeira, né? Você tá vendo aí, né? Só apertar o botãozinho e encaixar. Aperta o botãozinho verde e encaixa. Tem esse suporte aí que vem. Vem dois. E esse suporte transparente pra fazer a autolimpeza. A extratora faz a autolimpeza, tá? Ela vai, quando ela tiver muito suja, ela vai acionar pra fazer a autolimpeza. E aí é só ligar ela com aquela tampinha, tá? Só isso, gente. E agora usando o produto da VAP, Limpa Strike. Você tem ele, também o link na descrição pra comprar, pra vigiar preço. Tem de um litro, tem de meio litro. E ó, 40 graus a temperatura máxima que você pode colocar, tá? Eu usei termômetro pra não passar porque eu fico com medo. Pra cada litro de água, você vai usar 35ml do produto e 900... Não é que pra cada litro de água. Mentira. 965ml de água pra 35ml do produto. 965ml de água pra 35ml desse produto Limpa Strike, tá? Pra limpezas pesadas. E aí, gente, esse é um produto próprio. Por quê? Você não pode usar outro, por quê? Não pode ter muita espuma. Se tiver espuma, vai pra máquina e pode estragar. Puma é incrível o avanço tecnológico a ponto de criar algo portátil que nos permite fazer limpezas a seco, né? Lavagens a seco na nossa casa. Então, você que tem sofá de tecido, cortinas aí, rolou, né? É difícil de limpar. Você viu aí como foi fácil com essa extratora portátil. Não precisei pagar profissional. Comprei a extratora no lugar e agora eu posso fazer o que eu quiser de limpeza a seco na minha casa. É maravilhoso, não é verdade? Usando o produto certo e a máquina certa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você deixe seu comentário pra mim. Se tiver mais dúvidas, eu estou aqui à disposição. E também na rede social vizinha, tá? Se inscreva no canal. Um beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. Até!